Você falou disso, então você acredita que dá para a pessoa aprender pela internet? Ah, dá e muito, só que depende muito, lógico, da combinação, de ter um bom orientador, uma boa orientadora, e da pessoa também querer e tem que ter um equilíbrio, eu acho que tem várias coisas positivas, vários pontos positivos e tem alguns pontos negativos, como volume de som, a qualidade do som, isso ainda hoje é muito difícil, porque os equipamentos meio que achatam o som, o celular, mesmo o microfone, é difícil você julgar como se estivesse ao vivo. A ressonância, né? É, os harmônicos e tal, por aí vai, mas muita coisa de postura, afinação, dá para você ouvir muita coisa, articulação. Sim, é. Eu mesmo, quando eu já tocava, dava aula, tudo, e eu já trabalhava na internet, e o primeiro curso que eu criei, quando eu criei o canal Dicas para Violinistas, foi para professores, porque eu vi o pessoal falando, Ricardo, poxa, nossa, está dando aula legal, estou gostando do seu jeito de dar aula, me ensina, me ensina, e eu criei um curso para professores. E aí, isso foi em 2015, mais ou menos, quase 16. E aí, todo mundo, eu comecei a crescer ali na internet, todo mundo, cara, ensina, eu quero fazer aula com você, eu quero fazer aula com... Eu falei, cara, não dá, não dá para aprender violino pela internet. Eu tinha essa mentalidade, lá em 2015, 16. E aí, muita gente ficava pedindo, 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 e eu, analisando várias coisas, em 2018, no começo de 2018, falei, cara, eu acho que tem um jeito. Eu pensei num formato de curso online, onde eu gravaria as aulas, faria de certa maneira, falei, eu vou fazer um teste. E botei lá e fiz um curso, e vendi bem baratinho para o pessoal que ficava me pedindo, e entraram lá de cara, quase 100 pessoas no primeiro dia. Eu falei, caramba, eu já encerrei, e falei, agora vamos ver. Eu falei, ó, e eu vendia esse curso como assim, olha, gente, esse curso não é para você aprender violino se você não sabe. É para se você já sabe, você fazer uma reciclagem e conseguir avançar. E aí, para minha surpresa, quando passou uns oito meses, mais ou menos, teve gente que começou a entrar em contato comigo do curso, mandar vídeo e falar, Ricardo, ó, estou tocando, e tocando bem, afinadinho, postura. E eu falei, mas você aprendeu aonde primeiro? Ele falou, não, não, eu comprei o curso, por mais que você falou que não era, eu comprei e aprendi do zero com você aqui. E aí eu falei, não, não é possível, cara. E aí eu vi que dava. E hoje a gente já tem alguns, vários alunos que começaram do absoluto zero. A gente ajudou o cara a comprar o instrumento dele, mandar no luthier para ajustar, e começou do zero, absoluto zero, e o cara está tocando volume 3, 4 do Metro Suzuki, postura, afinação, vibrato, mudança de posição. Já depois de quatro anos, a gente está tendo ótimos resultados, né? Então, às vezes, a gente deixa essas coisas limitarem a gente, né? É, mas você é prova viva disso, né? Você viu o processo, né? Isso aí que é bacana, né? É, é. E tem gente que fala assim, não, mas esse aluno aí, às vezes eu mostro para alguns amigos, eu falo, cara, olha esse meu aluno aqui que está na internet lá. e não é aula, não é aula que nem você está falando, tipo, a gente está fazendo uma chamada de vídeo, não. É um formato de um curso gravado, o cara tem um feedback, ele manda um vídeo, a gente responde para ele, né? Como que ele tem que melhorar, etc. E eu falo, dá uma olhada nesse cara. E o cara fala, mas só online? Mas ele não fez aula com ninguém? Não fez, cara. Você acredita? Caramba, é, eu acredito, porque funciona, eu acredito, porque tenho alunos assim que eu comecei lá atrás e que não fazem aula regular, né? Mas a cada mês, por exemplo, eu tenho muito poucos desses, né? Mas eu vejo o progresso e falo, olha, se você duvidar, olha esse vídeo aqui, eu guardo o vídeo e mando, olha aqui o vídeo. Poxa, é verdade, eu vou, e aí ele entende que, pô, é verdade, eu estou, né? O arco, eu gastava o arco assim, agora eu estou mais solto, eu estou sentindo, eu percebo melhor. É, é um dos pontos aí que você está falando, que eu falo sempre no curso de professores para o pessoal, eu falo, gente, vocês têm que aprender a mostrar para o seu aluno a evolução dele, porque a gente, como aluno, às vezes não consegue perceber, parece que a gente está sempre no mesmo lugar, né? Então, a gente tem que fazer isso, é o nosso trabalho.